Na primeira reportagem do dia nós vamos relembrar que todo ano, nesta época, tem aquele monte de contas para pagar. Para tentar te ajudar, nós vamos trazer agora algumas dicas de um consultor de finanças. Os detalhes você acompanha na reportagem de Mariana Cateivas e Rubens Estramar. Com os preços nas alturas, não está fácil para ninguém. As variações dos valores dos combustíveis têm sido comuns e a justificativa a gente já sabe. A mudança na política da Petrobras, que faz os reajustes de acordo com o mercado externo. Para recapitular, na primeira semana de 2017, o preço médio do litro da gasolina no Brasil era de R$ 3,76. No fechamento do ano, ficou em R$ 4,08, ou seja, o aumento foi de mais de 8%. Cara, é difícil, está incompatível, né? Gás, combustível, tudo sobe e o preço das coisas tudo sobe e o salário diminui. Em Maringá foi ainda pior. Esse aumento foi de 9,13%, maior do que a média nacional. No último levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, o litro da gasolina chegou a R$ 4,29 no município. Você tem alguma regrinha, alguma dica aí para tentar conseguir economizar um pouco de combustível? Como é que é? Ou não? Regra não tem, estamos acostumados, né? Não tem a fórmula mágica, não inventaram ainda. O cenário agravou ainda mais com o aumento no preço do gás de cozinha. E mais uma vez, Maringá aparece entre as cinco cidades com o produto mais caro. O município é o segundo no ranking, fica apenas atrás de Toledo. Com o preço médio do botijão de 13 quilos a R$ 77,57. É até difícil, né? É difícil, complicado para sobreviver, na verdade, né? E tem mais. Em janeiro também chega o IPVA, que tem desconto de apenas 3% se o pagamento for à vista. E o IPTU, que tem 12% de desconto para quem não pagar parcelado. Agora que vem esse negócio de IPTU, tudo, aí fica pior ainda. Se você pensou que para por aí, está enganado. É que logo, logo os pais vão ter que gastar ainda mais com a matrícula e o material dos filhos. E olha que tem gente que nem guardou o décimo terceiro. Nada melhor, então, do que pensar num planejamento e nas finanças pessoais. Eu faço no caderninho, noto certinho, porque a gente tem que planejar, né? Saber o dia de amanhã. Se não? Se não, a corda fica no pescoço. É isso mesmo. Este consultor explica que planejar e anotar todos os gastos é fundamental para uma vida financeira saudável. Procure ao máximo fazer esse planejamento. Colocar no papel, senta com a família, o marido, a esposa, os filhos, quem contribui no orçamento, e coloca no papel quanto vai gastar com cada um desses itens. E eles, muitas vezes, eles têm uma surpresa quando fazem isso. O especialista ainda destaca a importância de viver com aquilo que realmente é necessário para ter as contas em dia. Troca a marca da bolacha, troca a marca do sabão em pó, vai procurar alguma coisa que tenha preço justo e qualidade naquilo que você está pagando. Às vezes é necessário comer sal um ano e comer mel o resto da vida.